Olá pessoal, tudo bem? Hoje faremos a explicação da palavra do dia 11 de março. Na primeira leitura, vemos que Nesta passagem do livro do profeta Isaías, o Senhor está anunciando uma nova criação, na qual os céus e a terra serão renovados. Ele promete que as coisas do passado serão esquecidas e não mais voltarão à memória. Em vez disso, haverá alegria e exultação constantes por causa das coisas novas que Ele vai criar. Jerusalém será transformada em uma cidade de alegria e seu povo será cheio de felicidade. O Senhor expressa sua própria alegria e satisfação com Jerusalém e seu povo. Ele declara que não haverá mais pranto nem dor na cidade. Além disso, Ele promete que não haverá mais mortes prematuras, nem crianças que morrerão jovens, nem idosos que não completarão seus dias. Na nova ordem, ser jovem aos 100 anos será comum, e qualquer um que não atingir essa idade será considerado maldito. A visão continua com a promessa de construir casas para morar e plantar vinhas para colher seus frutos. Essa imagem retrata uma vida de estabilidade, prosperidade e longevidade, onde as pessoas desfrutarão dos frutos do seu trabalho em paz e segurança. Essa leitura do livro de Isaías apresenta uma visão de renovação e restauração completa, onde a alegria substitui o sofrimento e a morte é vencida pela vida plena e eterna. É uma promessa de esperança e um lembrete do amor e poder de Deus para transformar todas as coisas. Agora no trecho do Evangelho, segundo João, Jesus está retornando da Samaria para Galileia. Ele chega à Galileia e é bem recebido pelos galileus, pois haviam testemunhado os milagres que ele realizará em Jerusalém durante uma festa. Ao voltar para Caná da Galileia, onde anteriormente transformará água em vinho, Jesus encontra um oficial do rei em Cafarnaum, cujo filho estava gravemente doente. Esse oficial implora Jesus para que vá até Cafarnaum curar seu filho à beira da morte. Jesus, inicialmente, expressa uma espécie de repreensão, observando que as pessoas tendem a acreditar apenas quando vêem sinais e prodígios. Contudo, o oficial insiste, suplicando que Jesus deça antes que seu filho morra. Jesus, então, diz-lhe para ir, pois seu filho está vivo. O oficial, confiando na palavra de Jesus, parte de volta para Cafarnaum. Enquanto ele está a caminho, seus servos vêm ao seu encontro e confirmam que seu filho está vivo e bem. O oficial descobre que a cura aconteceu precisamente na mesma hora em que Jesus lhe disse que seu filho estava vivo. Esse acontecimento fortalece a fé do oficial e de toda a sua família. Esse episódio é destacado como o segundo sinal realizado por Jesus na Galileia, mostrando seu poder de cura e a importância da fé na palavra de Jesus para alcançar a vida e a salvação. Amém. 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 Amém.